As motos grão no porta da polícia e vamos saindo devagarinho e vamos que vamos Balança a polícia! É macho, é meus parceros! Calma, calma, calma rapaziada, antes de começar esse vídeo tá aparecendo na tela todo mundo que me seguiu lá no Instagram Demorou rapaziada? Se você não me seguiu lá no Instagram, segue aí pra você tá aparecendo na tela no próximo vídeo E bora pro videozão, macho! Salve rapaziada, boa pra noite, com uma voz e uma nova família iniciando mais um pra vocês aqui de GTA 5 Mod Se você chegar no canal Tico Vilão agora, já desce aí, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e segue o Instagram quando você é na tela, fechou? Debaixo pro podcast, meu, sou Tico Vilão, já combinou de você assistir esse vídeo, certo? Quebrada, que eu deixei um salve especialmente pra você, fechou meu fruta, daquele jeitão Deixa eu vir pro Lucas, deixa eu vir pra Dulce, José Fernando, Ítalo, Matheus, Felipe e toda rapaziada que acompanha o canal Tico Vilão Fechou meu fruta de baixo, pronto, meu, tudo daquele jeitão, meus parceiros, ah, esqueça tudo É o seguinte, rapaziada, mano, ah, molecão, moleque doido, chama É o seguinte, mano, eu lancei uma atualização do meu jogo, certo, rapaziada, hoje E tá disponível lá, certo, mano, agora tem como mudar a fuga da rocã e adicionei mais duas motos e troquei a física do grau Então, baixa lá, certo, rapaziada, o nome do jogo é menor do grau, vou só entrar aqui pra vocês verem como é que tá o jogo Rapaziada, meus parceiros, esse aqui é o jogo do Tico Vilão, certo, mano, como vocês podem ver, rapaziada, tem várias motos, certo, meus parceiros Ó, mano, moto que você quiser aqui tem, certo, todas as motos que a gente já usou no vídeo real Família, entrando aqui é muito fácil, você seleciona a moto aqui, ó, deixa eu pegar uma motinha aqui, pum, pega a Twister Ponto, clicou em jogar Entrando aqui, rapaziada, é só você pegar a moto lá, meu parceiro, ó, controla até lá na moto, certo? Então já clica na chavinha e já vai pro seu pião, meu parceiro Vai pro seu pião, fiote, daquele jeitão, ó, só se divertir aí, rapaziada, curte o jogo aí, ó, rala pedaleira, tem manobra, certo, perna cruzada E é isso, mano, vou mostrar pra vocês como é que baixa o jogo agora, marcha Chegando aqui, meus parceiros, vai escrever só, M-E-N-O-R, certo, do grau, certo, minha família, vai dar um Enter Vai entrar aqui, ó, já vai ter que ir menor do grau, meus parceiros, aqui você vai clicar em instalar, certo? Antes você vai descer aqui e vai deixar uma avaliação pra gente aqui, certo, rapaziada, que vai tá ajudando bastante Dá aquela 5 estrelas Vira aí, família, então é mais de boa, vamos que vamos Seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje, meus parceiros Tamo de bis, tô de bis, hein Bizinha, será que anda, meus parceiros, vamos ver Ixi, bisinha é xoxa, hein, minha rapaziada É o seguinte, meus parceiros, no vídeo de hoje, meus parceiros, a gente vai tá, mano, fazendo uma coisa muito da hora, rapaziada Mano, e muito louca mesmo, tem que ter coragem pra fazer essa atrocidade, rapaziada É o seguinte, meus parceiros, no vídeo de hoje, ai, nossa senhora, caí, rapaziada, na moto No vídeo de hoje, rapaziada, a gente vai usar o meu caminhão pra resgatar as motos do grau no pátio da polícia, certo, rapaziada? Primeiro dia do mês, certo? Vamos que vamos, vamos meter mais nesse junho aí, família Vou tentar, mano, meter vídeo pra vocês aí, rapaziada, mandar bastante vídeo, certo, mano? Aí, ó, parceiro, loucão! Aí, rapaziada, é só vocês assistirem aí, fechou, família? Deixar aquele like pro canal do Tipo Vilão Mano, porque quando vocês deixam muito like aí no canal do Tipo Vilão, mano, eu fico super feliz, certo, rapaziada? E me ajuda bastante aqui no dia a dia, baixando o meu jogo também, me ajuda, certo, rapaziada? Assistindo os vídeos, fechou? E tamo junto, rapaziada, vamo embora, meus parceiros, daquele jeitão Botando a motinha pra estralar, rapaziada, ó o bagulho Cê tá doido, fio, totó, chama, bebê Vamo embora, meus parceiros Ô, doideira É machi boa, meus parceiros, vamo botar a bichinha pra andar, meus crudos, ó E a bichinha anda devagar, hein, rapaziada? Cê tá doido, meus crudos, mas vamo que vamo Passou a primeira curva em grau Ixi, não subiu não, rapaziada, agora Oxi Tá louco, rapaz? Olha essas ideias dessa mulher, rapaziada Ah não, mano Ah não Cê tá louca? Cê viu isso aqui, rapaziada? Tá louca? Ai, isso mesmo, sai correndo, tio Rapaz, quase a mulher, rapaziada, me joga longe Me ajuda quase nela, me jogou longe, família Deu bem que eu caí nos matos, mano Foi livramento Foi Deus te guardando Cê tá doido, meus parceiros? O couro comeu aqui, viu, meus crudos Eu vou pra lona, viu? Mulher chegou no fundo da vizinha Toma Voei longe, rapaz Cê tá doido Chama Falou Vamos que vamos, rapaziada Passou a primeira curva em grau Vai tomar aquela aguinha Chama Comenta aí, rapaziada Se tá frio onde vocês moram, meus parceiros Aqui tá tão frio Que eu acabei pegando resfriado, rapaziada Pegou uma ventania ontem, certo? Com a boqueta Mano, acabei ficando doente, certo? Mas tô tomando os remédios Já tô ficando zero, meus parceiros Então já tô mandando esse vídeo pra vocês Fechou? Não esquece de deixar o like Deixar o comentário aí Nos vídeos do Tico Vilão Fechou, meus crudos? Daquele jeitão Valero, lero O lepo, lepo Ha, 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 ha O lepo, lepo É tão gostoso, meu Ha, 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 ha Cê tá doido, rapaziada Vamos que vamos, ó Tia Anda, bichinha Cê tá doido, meus parceiros Mano Eu já tô pensando O que a gente vai falar Pro polícia Pra gente entrar lá no pátio Rapaziada Tô pensando uma boa Preservada, certo? Não sei se eu falo Que mandaram eu buscar As motos pra ela ir pra leilão Não sei se falo Que meu pai tá doente Não pôde ir buscar as motos Pra levar pro leilão Certo, rapaziada? Tô pensando, meus parceiros Que eu vou falar Lá pros caras Tá ligado, mano? Daquele jeitão, mano Acho que vou aproveitar Que eu tô com a gripe Certo, ó Cê tá doido? Aí eu vou pegar Vou falar, parceiro É o seguinte, mano É... Ó, 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 ó Para! Eita bagaceira, mano Ah, pelo amor de Deus, mano Caí de novo, rapaz Pera aí, meus parceiros Vamos levantar a moto Tem que me tem macho Vambora, meus frutas Tô de volta Haha Fica o nego biriri Tô chegando no caminhão já Meus parceiros Tomei um rolo ali, mano G, mano Desci de Nelson, viu, mano? Não cai essas quedas não, rapaz Tá ligado que eu sou o toque, certo? Mano, eu queria empinar essa bisa, rapaz Vamos ligar o bagulho De dar uns grauzinhos aqui com a bisa Toma A gente acelera Aí você vai lá Toma 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 aqui, rapaziada Onde que o caminhão está, certo? Eu voltei Agora Vou pegar Olha o meu caminhão aí, família O bagulho é muito lindo Já dá uma nota pro meu caminhão Deixa eu mostrar ele pra vocês, rapaziada Corta pra mim Corta pra mim, Percival O avião, o avião Nossa, o avião bateu na árvore, rapaziada Olha isso aí, família O caminhãozão Como tá lindo Vambora Vamos tacar a marcha com o bichão, certo? Com a nave E fazer horário Vamos ver Eita, bagaceira Chama, filho Quem anda é ele, viu, rapaziada Tá meio amarrado, mas quem anda é ele Bagaceira Calma, Tico Vilão, doideira Você tá doido, molecão Chama Ó Ó Ó Chama, bebê Aqui quem anda é o bicho, hein, rapaziada Quem anda é ele Quem anda é ele, rapaziada Quem anda é ele, meus parceiros Vamos botar o bichão pra andar na pista Olha, rapaz Você tá doido O caminhãozão aqui é qualificado bruto top, hein, rapaziada Tá segurada Se manda pra esquerda Vamos cair na rodovia agora, filho Nós só paramos no pato da polícia Pra resgatar essas motos aí, meus parceiros Só paramos no pato da polícia, meus parceiros Tá ligado Haha, moleque Toma Chama Bota pra acelerar, Ticão Chama, bebê Uhul Vambora, meus parceiros Vamos acelerar no escaneão Só o motivo de acelerar e andar bonito Vambora Maquinona de fazer horário Quem anda é ela, rapaz Sai da frente Sai da frente, minha gente Tico louco Vambora, rapaz Vambora, vambora, família Vambora, meus parceiros E o bichão tá andando com força Ó, ó, ó Ó, ó, ó Cê tá doido, molecão Chama, bebê Chama Ô, 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 meu parceiro Chama que chama Metendo marcha Mas o caminhão tá ficando É branco de sujeira, rapaz Eu nunca vi isso Eu nunca vi isso Na capa da gaita Agora faz o zão de novo Limpamos o bichão Vamos, caminhãozinho Anda, fio Anda, parceiro Anda Vambora, caminhão O caminhão vai doido Marcha, fio Quem anda é ele, viu, rapaziada Ó o bagulho, mano Cê tá doido Chama, bebê Passamos, passamos Tão chegando, rapaziada No pátio, meus parceiros Vamos que vamos Vamos que vamos Vai acompanhando Tico vilão Atrás das motos do grau De caminhão pela radial Dano Fuga Enganando Polícia Ah, moleque Vamos que vamos, rapaziada Certo, meus parceiros Mano, chegamos aqui, rapaziada Agora todo Toda a cautela Certo A gente tá entrando No pátio da polícia, mano Nossa, mano Tão punição na frente da porta Rapaziada Deixa eu entrar aqui, meus parceiros Ô, seu polícia Vim buscar as motos Aí, mano Que Meu pai ficou doente Até eu tô meio doente Ele mandou eu vir buscar Essas motos Pai pro leirão E aí, garotinho Vou confiar em você Eu não sabia que ia vir Nenhum caminhão aqui hoje Retirar as motos, não Mas vou deixar você ir lá Tome muito cuidado Com as motos, tá bom? Valeu, sua polícia Vambora, rapaziada Vamos lá pegar Essas motos, rapaziada Vamos jogar todas Bem longe da polícia, mano Resgatamos as motos do Bubu Certo, mano Do Grau Rapaziada Não esquece de deixar aquele likezão No vídeo do canal do Tico Vilão Fechou? Deixar aquele comentário E tamo junto Baixa a atualização do jogo, rapaziada Eu vou ficando por aqui Deixa um like, comentário Tamo junto Até a próxima Falou, valeu E fui! Tchau